Olha o sequestro, já viu isso aqui? Que da hora, véi! E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E todos nós sabemos que dentro do game existe alguns eventos aleatórios Coisas aleatórias que acontecem no jogo, como se fosse na vida real mesmo, né? Tipo assim, você tá passando numa rua, numa outra rua pode ter alguém que tá sendo roubado Pode ter sido alguém que tá dando um ataque, morrendo Essas coisas acontecem também no GTA V, que não é ligado a missões e nem nada Enfim galera, existe um evento desse que é um sequestro, mano Sim, tem uns caras sequestrando, se não me engano é uma mulher, eu vi meio de longe E quando eu vi eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo pra galera Bom, antes da gente começar o vídeo, esse... Já vou mostrar que é mais ou menos aqui, ó, que aparece esse evento aleatório Mais ou menos nesse ponto aqui, ó Eu não sei se com outros personagens você indo lá Eu só vi com o Franklin Vamos seguir esse sequestro Será que a Rockstar, ela pensou na possibilidade de a gente não ajudar essa pessoa E essa pessoa ser levada pra algum lugar? Porque normalmente se você ver, eu acho que você ajudaria, eu não sei Provavelmente sim, né? Talvez pensando na grana que você ia fatorar com isso Nós não vamos ajudar essa pessoa e sim seguir Pra saber pra onde que os bandidos levam essa pessoa sequestrada Galera, se você joga um GTAzinho online e precisa de dinheiro Pra gastar em tudo, em tudo mesmo Vai na descrição ShakeMods, pacote de até 20 bilhões de dólares E você pode parcelar no cartão e você pode pagar no boleto Lembrando que tem pacotes mais acessíveis Que você pode pagar 60 750 mil Aí tem 5 milhões Enfim, você pode dar uma tunadinha numa conta que você já tunou Que você já mexeu E quer mais dinheiro Vai aqui na descrição, beleza? Então eu vou pegar essa motoca linda aqui Caralho Se liga na motoca, moleque Uma CB E vamos atrás Desses Sequestradores Ó, como eu já marquei aqui Então vamos checar Caraca, essa moto tá rápida, hein, velho Olha isso Meu Deus do céu Vamos ver se a gente consegue pegar esse evento lá, galera É muito aleatório E às vezes acontece em determinados momentos do jogo Então vamos lá, chega lá Galera Apareceu ali, ó Só que eu, mano Quis congelar o tempo Pra ver se eu conseguia pegar Os caras levando, mano Mas eu não tô conseguindo Não tá dando tempo, cara Olha lá Olha lá, vai pegar a mulher Olha lá, eles vão pegar a mulher Eles vão pegar a mulher Eles pegou Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vamos dar uma descongelada Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Que louco, moleque Pegou, pegou Meu amigo Eu congelo Mano, eu tava chegando aqui E ele já tava pegando Já tava com a mulher dentro e saindo Olha lá, ó Sequestrando Olha que louco, velho Caraca É os caras da Lost Tá levando a mulher, maluco Olha o sequestro Já viu isso aqui? Que da hora, velho Olha lá Colocou pra dentro Cara, esse exertar é um jogo É um jogo da hora, né, mano Olha lá Ele pegou a mulher, mano Sequestrou a mulher Se eu não tivesse congelado o tempo A gente não ia conseguir Eu tava chegando aqui Ele já tava com ela dentro e saindo Tá ligado? Pode ver que eu tô até com outra moto Ó, tô com essa moto aqui, ó Ó, vamos descongelar o tempo Vamos atrás Certo? Olha lá, tira suas mãos de mim Vamos atrás Pra saber Pra onde esses caras estão levando Essa mulher, mano E tipo assim Se você ficar um pouquinho longe Já, já perde o cara de vista Já, o evento já meio que É, cancelado Vamos ver, vamos ver onde ele vai levar Eu vou seguir até onde der Se não der em lugar nenhum Paciência Como eu disse Será que a Rockstar pensou nisso? Pensou no local Pensou numa localização Ou Um lugar Ou ela só Simplesmente colocou Eita, caramba Tá correndo muito rápido Colocou a par Ai, ai, ai Colocou a parada ali Só pra Só pra você ajudar Tá ligado? Ó, por enquanto Tá levando em lugar nenhum Pagar O lugar A sede deles é lá pra cima, né, mano Tá vermelhinha ali, ó Vamos ver onde esse cara vai levar Essa garota sequestrada Galera, se você souber de algum outro evento no jogo Que dê pra gente fazer algum vídeo Comenta aqui embaixo, beleza? Quem sabe a gente pode trazer Vamos lá Eu tô meio torto aqui Eu tô percebendo que eu tô olhando na câmera ali Tô olhando de lado Aí Deixa eu ver Agora arrumei Tava tortaço, moleque Vamos lá Vamos continuar Seguindo, galera Se acontecer alguma coisa diferente É Eu volto Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mulher tá lá? A mulher tá lá? Ah, mataram a mulher, véi. Não, não, tá viva, tá viva. Eu vou morrer. Eles levaram na gangue do Lost ali, véi. Ah, eu tive que sair senão eu ia morrer. Eles levaram na sede deles aqui, mano. Caraca. Ah, véi. Não acredito, mano. Eu não tô com vida infinita. Como assim, cara? Nem com level, nem vida infinita. Eles trouxeram ela aqui, ó. Na sede do Lost. Aqui em Los Santos. Mas já percebeu que ele estava me seguindo. Bom, é o segundo sequestro que eu acompanho. E no outro não aconteceu nada. Ficou rodando, 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 rodando e nada. Esse aqui, eles trouxeram a pessoa na sede deles, cara. Infelizmente. Infelizmente. Viu que apareceu o nego pra cacete, né? Então a mulher punk ali. Infelizmente. Apareceu muita gente, cara. Muita gente. Muita gente mesmo. É, infelizmente. Ah lá, os caras aqui, ó. É a sede deles, ó. Do Lost. Mano, muito da hora, galera. É, eu achei que ele ia ficar rodando, rodando sem nexo, mas não. Eles vieram aqui, ó. Pra sede do Lost. Então é pra cá que os sequestradores trouxeram. Ah lá, eles estão atirando em mim, ó. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!